O gabinete do vereador Leandro Machado Ferreira requerimento ao prefeito Volker solicitando informações sobre por qual motivo não há o serviço de garis para a rua 19 em Vila Corte e qual providência está sendo tomada para resolver esta situação. Justificativo. Morador de Vila Oeste e vereador reclamando da falta de limpeza da referida rua. Manter o serviço de limpeza urbana de forma eficiente é um dever da administração pública, razão pela qual a referida situação deve ser solucionada pelo mais rápido possível. O gabinete do vereador Luciano Luzio Natalino requerimento número 198-22. requerendo ao prefeito Valker solicitação e informações a respeito do depósito municipal. Justificativo. O presente requerimento de informação justifica-se por conta do papel fiscalizador do vereador e do exercício que lhe confete de representação das reivindicações e cobranças populares. Diante da nossa legítima necessidade de um depósito municipal, o município encontra-se com uma dificuldade no que tange a organização e planejamento urbano, onde encontramos carros e carcaças abandonadas pela cidade. A licitação para devir os fins ocorreu em janeiro de 2018 e, até o momento, o referido depósito não foi instalado. Gostaria de saber os motivos e a quantas anda a efetiva solução para tal situação. Ainda do gabinete do vereador Luciano Luzio Natalino, indicação número 462-2018, indicando ao prefeito Valker a criação do centro gastronômico municipal, com barracas padronizadas pela avenida Duxlopio Garcia. Justificativo, tal solução seria uma forma de organizarmos o número de pessoas vivendo de forma autônoma e, muitas vezes, de forma desorganizada, espalhada pela cidade. Além disso, a indicação ao Poder Executivo para a criação do referido centro gastronômico iria legitimar tantos outros pedidos que chegam à fiscalização. do meu gabinete, indicação número 467-2018, indicando ao prefeito Valker, junto à Secretaria Municipal e Meio Ambiente, a possibilidade da retirada de uma árvore perjarelão situada na Rua 10, frente ao lote 1, bairro Vila Cortes. Justificativo, moradores do referido local se dirigiram a este legislador em custo de soluções que os auxiliem com a pendência acima citada, relacionada ao meio ambiente, na qual, segundo os mesmos, uma árvore se encontra sobre uma residência, causando transtorno e risco para os moradores, e, inclusive, seus gatos estão emaranhados na rede elétrica. A necessidade do Poder Executivo, através da Secretaria do Meio Ambiente, proceder ao local, verificando que as medidas a serem tomadas, a fim de trazer a proteção e o bem-estar dos moradores locais. Ainda no meu cadernete, a indicação número 468, bairro Vila 2018, indicando ao prefeito Lóber, a verificação de reparos da rede de esgoto localizada na Rua José Pino, no Pisteque, antiga estrada P, frente ao lote 13, 416, bairro Vila, Justificativo, moradores da localidade se dirigiram a este legislador sem questão da referida rede de esgoto que, segundo os médicos, além de estar com as manilhas quebradas, se encontram coberta de vegetação, causando, por isso, a proliferação de animais vetores, podendo causar doenças aos munícipes, que, nesta rua, exigem. A necessidade do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal e do Meio Ambiente, proceder ao local, verificando que as medidas a serem tomadas, a fim de trazer a saúde e bem-estar dos munícipes. do gabinete do vereador Valdarinho Caetano Pinheiro, indicação número 463, barra 2018. Indicando ao prefeito Valberto para que seja indicada às empresas que utilizam a rede de iluminação pública da cidade de Itambá, que façam uma revisão nas redes de fio e de internet em toda a cidade. Justificativo. Esta indicação se faz necessária devido aos fios estarem pendurados em outros e colocados de forma irregular, correndo o risco de ocorrer acidentes. Por isso, é de grande importância esse trabalho, para atender os diversos pedidos dos moradores da cidade, que chegam a ter esse representante pedindo providências. a ida do gabinete do vereador Valdarinho Caetano Pinheiro, indicação número 466, barra 2018. Indicando ao prefeito Valberto, não, última foto, indicando ao prefeito municipal que seja indicada a empresa Enel que faça a poda de uma árvore na rua desde o número 67 do bairro Bandeirante 2, tendo como ponto de referência estar em frente à casa do senhor José. Justificativo. Esta indicação se faz necessária devido à árvore estar com os gatos no meio dos fios e correndo o risco de provocar acidentes nesta localidade, aonde vivem diversos moradores e também é a passagem das crianças que vão para a escola. Ainda do gabinete do vereador Valdarinho Caetano Pinheiro, a indicação número 465, barra 2018. Indicando ao prefeito Valberto que faça a poda de duas árvores na rua do número 67 no bairro Bandeirante 2, tendo como ponto de referência entrarem próximo à escola municipal do professor Duquerino Arrigos. Justificativa. Esta indicação se faz necessária devido às árvores estarem cercas recorrendo ao risco de cair em cima da casa de moradores nesta localidade, que chegam até a esse representante pedindo providência o mais rápido possível. Ainda do gabinete do vereador Valdarinho Caetano Pinheiro, indicação número 464, barra 2018. Indicando ao prefeito Valberto e à Secretaria do Meio Ambiente para que façam uma caixa de esgordo na rua de número 75 no bairro Bandeirante 2. Justificativa. Esta indicação se faz necessária devido ao esgordo estar caindo na beira da rua e os moradores ficarem correndo o risco de contraírem doenças, além de causar um grande transtorno aos moradores desta localidade, que pedem providência o mais rápido possível. Obrigada, Presidente. Pensem dois requerimentos sobre o efeito Valberto. Um solicita informações detalhadas sobre o cumprimento das ações e meta de curto prazo estabelecidas no plano municipal do saneamento básico. Esse plano objetiva a ampliação do número de habitantes com acesso ao sistema coletivo de esgordo e abastecimento de água, definindo metas e ações para alcançá-las. Gostaria que o Executivo encaminhasse dados completos sobre o alcance das metas de curto prazo, ou seja, 2013 e 2017, bem como modo de realização dessas ações, principalmente as listadas nos quadros 414, 49, especificando a data de execução e os recursos financeiros utilizados. Também o Prefeito Valberto recolher informações sobre a realização de aulas de reforço nas escolas municipais, objetivando fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias municipais para o IDEB e o Plano Municipal de Educação garante, a partir da sua vigência, as aulas de reforço no contraturno e estudos de recuperação como estratégia pedagógica de ensino-aprendizagem. Portanto, solicito executivo a lista das escolas que oferecem áudios de reforço, o nome dos profissionais envolvidos e o número de alunos mais oficiados que eu faço. Obrigada. Não tenho mais educação, passando pelo tema livre, não tenho nem inscrito. Vamos ajudar com o que está no trabalho. do meu gabinete, são quatro indicações. peço para o primeiro secretário de maneira de poder voltar em discussão. que é um salto. que é um salto. que é um salto. que é um salto. Obrigado. 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 um perigo de, até mesmo, você está passando de móvel e tudo que a gente pegava o pescoço e tinha que fazer aí um acidente. E também a gente poder ver a nossa cidade bem cuidada, não com o fio pendurado de qualquer forma, sem fazer revisão. Então, essa indicação aí, eu acho que o liderador já fez aí até, pediu de fazer aí melhorias, estou aí fazendo a indicação de uma revisão, preocupado com o bem-estar não só dos munícipes, mas também com o preparo que é ele, que não patece acidente, inesperado aí pela situação que se encontra. Eu acho que a gente é evitado em pouco, cabe a nós ver as coisas erradas e trazer para essa casa o direito da resposta, pedir os órgãos responsáveis que possam tomar providência esse trabalho, que é a competência deles. Também, também tenho duas cordas de água na Secretaria do Meio Ambiente, uma, porque cabe a ela ter devido estar ali na estrada atrapalhando e correndo risco aí que tem sempre casos de pessoas que estão por lá de fora, não para dentro e tal, que estão na veia do outro, dos proprietários lá, que estão previsitando que possam tirar, porque não está dando quintal de risco. E a outra, é um pediome que está ali perto do Colégio de Pedernalismo, que está indo em sentido da asfiação de luz e preocupando a comunidade lá. que tem que ter pessoas com aquela competência que podem fazer o trabalho, porque senão daqui a pouco vai estar pegando um pouco de tudo. E, além disso, vai estar tapando uma luminária da rua para os direitos e moradores dessa localidade. da rua 75, é uma caixa de esgoto que está dando problema, vai ter que transferir ela fora de onde está, porque além de ser impugida, está frente para a janela todos os moradores. E causando um abandono da senhora, aí eu fui solicitado ontem, no meio de domingo, mas a gente tem um grande povo, que está desculpando a comunidade. E o presente dessa casa aqui, o problema já passei para Zé Manaus, responsável, diretor do trabalho, para que ele possa nos ajudar a resolver e poder dar mais tranquilidade a essa comunidade do nosso município. Sabemos que é o nosso dever trazer os demandas para essa casa, para poder a gente tentar ser o bom ajudando também do nosso povo. Eu só pretendo explicar ele. Continua a discussão. Em votação aos vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. aprovando. Proposições de minha autoria, solicitando ao prefeito Valdo informação a respeito do depósito municipal, indicando a criação do Centro Gastronômico Municipal com barracas padronizadas pela Avenida do Sulópolis Tassi. Convido o vice-presidente para assumir a presidência, a indicação do Centro Gastronômico. É mais para tentar organizar. Hoje a gente tem um problema grave na cidade. Quem viu o Fantástico sabe que não é um problema da cidade, do Brasil. Desemprego elevado, as pessoas buscando alternativo. O Fantástico estava mostrando a quantidade de pessoas que estão fazendo comida e vendendo as vendas quentinhas. E hoje a gente tem um sem número de pedidos de pessoas querendo pontos na cidade para poder vender algo. Além das que já estão espalhadas, um número absurdo de pedidos. A ideia do Centro Gastronômico não precisa de muita coisa. Pela do Sulópolis Tassi, barracas padronizadas, devidamente equipadas, para que as pessoas possam se organizar aqui. No início as pessoas falaram, mas eu tinha um ponto tão legal do lado mais que pregoia. Mas quando você vê o Centro Gastronômico, na verdade a gente vai dar até um prejuízo ao pregoia. A ideia a gente vai deixar aqui no ar e no ar para poder ir lá para o Centro, para comer aquela coxinha. É aquela campanha que você faz ela com o ar e no direitinho para não queimar seu peinato. E o depósito, o que a gente fez? A gente aprovou a licitação. Foi uma batalha da outra Câmara, né? O Leandro procurando o protocolo e eu ia levar a favor da outra Câmara. Não me arrependo de ter mandado a favor, Leandro Leandro. Eu lembro os motivos da situação. Eu lembro o que ele tinha. Você disse o seguinte, você era cota de terceirização. Você achava que o município podia ter o próprio depósito. O senhor me lembra? Uma parte para vocês. Cuidado pela parte. Eu sou conto esse depósito por quê? Já existe depósito aí no município, que é um depósito particular, certo ponto, porque tem um convênio, né? E teria um depósito municipal. Já acham um pobordinho o que fazem com os moradores do Ministério Rural, que dependem dos seus veículos, porque a empresa de um ano já era muito precária. Tem que ter uma audiência sobre isso. E eles chegam aqui, em vez de prender bandido, vem botar os policiais na rua. E você quer preter carro? Você quer preter carro? Você quer preter moto? Então, eu sou conto. E se tem um depósito municipal? Vai ter que arrecatar. Porque muitos caras ganhar dinheiro. Obrigado pela parte. É, eu discordo com a excelência que a apreensão, ela não está ligada ao depósito. Na verdade, esse depósito que está ali, não nos serve de nada. É um depósito particular que só nos cria o problema. E nós, no depósito municipal, a gente vai ter duas grandes vantagens. Primeiro, imagina se a gente não tem esse depósito. Imagina se não tem nem esse depósito aí, para ver um depósito precário. Imagina se o depósito é Cachoeira de Magacu. Ou, pior ainda, se é em Niterói, o cidadão com o seu veículo apreendido vai ter buscado mais distante ainda. E não se trata só de veículos. É um depósito, se lembrar da lei, que trata de outros aspectos, principalmente esse tipo de carcaça abandonado na cidade, que a gente hoje não tem onde colocar. O fato é que, já foi aprovado, foi licitado em janeiro, se eu não me engano. Já há uma empresa que foi vencedora. Parece que esse antilegal entrou pedindo em barco da licitação. alegando que foi prejudicado no centâmetro. Eu não sei como é que está isso. Eu sei que a gente hoje tem um depósito aprovado. Por que eu entrei nessa proposição? Porque eu fui cobrado de Fernando hoje. Então, passando pela rua, inclusive eu fui engraçado na situação, depois eu vou contar, mas eu não me escrevi aqui. Eu acho tão interessante as pessoas que apreendam a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ontem, em 540, eu vi uma dessas pessoas no funk proibido em frente ao mar da minha casa. Inclusive, eu fui dar uma política polícia militar de tampar. Eu reclamei com o capitão. Eu reclamei com o capitão. Ah, mas a festa foi autorizada. A festa foi autorizada. O funk proibido em 540 da manhã. Onde estava a polícia? De plantão? De plantão a noite? Se eu cantar um trecho da letra, da música que eu escutei, é 540 da manhã... Não, você... É quebra de decoro. É quebra de decoro. É da sala pra mandar. Entra no negócio. Entra no negócio. Entra no negócio. Imagina o que é o negócio. Repetido. Então, a crítica tá feita. Eu liguei pro comandante e mandei, inclusive, uma crítica escrita. Porque passou dos limites. Mas tem gente que apregou. Não, eu vou defender a cidade. As famílias. Mas estava lá bancando isso. Mas vamos lá. Isso aí a gente vai ver mais na frente. Como é que fica? Voltando para a questão do depósito, eu andando para a cidade. Uma pessoa me ligou. Depois eu tenho as carcaças. Inclusive uma lá na mangueirinha. E eu fui cobrar de Fernando. Eu disse, ah, vou botar carcaça hoje. A licitação no depósito aconteceu. Não sei se é com conta dessa intervenção. Não sei se é anti-legal ou roda legal. Não sei se não é. Rodando legal. Eles queixam que eles participarem e perderem a licitação. Eles alegam que eles foram prejudicados no edital ao entrar na justiça. Então, qual a informação que eu quero? Se é com conta disso que o depósito ainda não tá funcionando. Se for, tem que bater na justiça. Porque foi em janeiro a licitação. Agora estamos em setembro e a gente precisa do depósito. Muito obrigado. Convido o presidente para se negar. Convido o presidente para se negar. Continua a discussão. Em votação, a gente vai dar... Opa, uma palavra, senhora. Opa, uma palavra, senhora. Eu pensei que eu ia usar a palavra. Posso falar para nós? Me conta, presidente. Senhor presidente, é muito importante as indicações de vossa excelência sobre o depósito. A gente... Eu acho necessário mesmo que a gente tenha um depósito municipal. E é onde vai ter mais arrecadação também no município. E tem outros comérculos federal. E é muito engraçado que a gente passa por causa da situação depois que cai desse depósito aí. Todo dia alguém me procura para saber se tem como ajudar naquele depósito. Ah, vou ser ligado ao deputado Marco Sataão. Aí... E a gente, infelizmente, a gente não tem como ajudar as pessoas. Até queria. Entendeu, Peixoto? Mas, infelizmente, não tem. Eu já até mandei alguém procurar o vereador Peixoto. Várias vezes. Mas, infelizmente, a gente não pode ajudar as pessoas. E sobre a... A praça de alimentação, onde seria lá na... Do Sinalficacia, seria muito importante. Hoje a gente tem muitas pessoas que... Tem necessidade. Bota sua barraca e tem necessidade mesmo. O desemprego que está hoje... Hoje a gente tem mais... Mais pessoas trabalhando... É... Mais pessoas trabalhando. É quase a mesma quantidade de carteira assinada. É de quem tem hoje o seu trabalho informal. Então, a gente... Eu acho que a gente tinha que ter um lugar para acoder esse pessoal. Acoder. Não é ficar apontando barraquinha aqui, barraquinha ali. Eu acho que não. Eu acho que tem que... Organizar. A gente precisa se organizar. Seria importante se a gente fizesse isso. Eu venho pensando nisso. Eu já tinha falado pessoalmente com o prefeito. Já falei com o Fernando também sobre isso. E eu... Está de extrema importância. Eu acho que a gente vai... Dar um... Um passo muito importante. Porque as pessoas ficam... Ficam desorganizadas. A cidade está um pouco desorganizada. A grande realidade da cidade está um pouco desorganizada. E é coisa assim para a gente se organizar. Eu acho que... Como fez ali na parte da... Onde o pessoal meia do artesanato. Ficou legal, presidente? O artesanato está ali. O lugar está limpinho. Está legal. Eu acho que a gente precisa dar uma ajeitada muito na parte de cima também. Eu acho que a agricultura precisa chegar ali. Dar um choque de ordem naquilo também. Eu acho que... Organizar mais a cidade. Porque a gente tem dificuldade. Todo mundo sabe que a gente tem. Você da parte. A gente está com a parte, presidente. Problema, obrigado. Eu só falo de choque de ordem. Só que quando a gente fala em choque de ordem. A gente vive uma sociedade muito complexa. Todo mundo fala de direito. Ninguém quer falar de dever. Eu fui fazer um questionamento. Na caminhada que eu fiz pela praça. Com a minha caixa de sombra. Quando eu vi... Ontem era um banheiro que... Era para, inclusive, estar servindo também a... E eu ouvi de uma das pessoas. Quando eu falei. Olha, isso aqui precisa ser reorganizado. Aí a pessoa falou. Como assim? É nosso depósito. Eu falei. Não, isso aqui não está sendo seu depósito. Isso aqui é da seu banheiro. Porque eu não faço média. Né? Não tem essa questão de média. E ele já colheu de rabo de olho. Eu até brinquei depois. Com esse voto. Se eu tinha, eu perdi. E se eu não tenho. Não vou ganhar. Né? É... Não, Mati. Eu vi que a ordem assim. Estava subindo. Estava subindo. É... Não, não é meu não. É seu mesmo. Marca pra mim. Alguém botou nas suas costas. Estava subindo. Ele vai reforçar. É... Choque de ordem não é prejudicar ninguém. É... O nome já diz. É fazer o ordenamento de forma impactante. Por isso que eu sugeri essa... Esse centro gastronômico, né? Porque hoje é muito complexo. Como é que você vai chegar... Um camarada que está desempregado, passando fome, falar pra ele... Por quê? Você não vai vender as suas coisas. Não. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Só se a gente não tiver humanidade ou... Fora alguém que não conhece as ruas, né? Não. E ao mesmo tempo, quem paga o imposto? Quem está pagando o imposto? E o... O andar. O ir e vir. Né? E a... O visual também da cidade. Pronto? É algo complexo, mas que a gente tem que resolver. Obrigado pela vontade. É... Eu não acho difícil de resolver. É que a gente estava falando. É choque de ordem, mas é choque de prejudicar as pessoas. É choque de organizar as pessoas. Organizar o que está acontecendo. Botar aquelas pessoas, todo mundo no lugarzinho, no lugar preparado, bonitinho. Seria muito importante. E eu fico e espero que a gente consiga, presidente. Só parte. Obrigada, Dr. Igor. E tem um outro aspecto importante que a gente quiser pensar. É que... Esse... Manuseio de alimentos, né? Tem um... Água livre. Às vezes acaba tendo que tirar um descarte também inadequado. Então, já vi reclamações de pessoas. Ah, porque às vezes você vai na praça. Tá um chão super encordurado. E ninguém lava depois. Ninguém limpa depois. Então, tem que ter uma ordem. Ou, de repente, tem um local certo. Pra, sei lá... Cada semana, a prefeitura teve um carro pra lavar. Se jogasse água. Enfim. Então, ao longo da praça toda, você fica com essa sujeira acumulada. Porque não há essa lavagem. Existem aqueles carros próprios pra lavar na rua. E aqui acaba não acontecendo isso na praça. Então, assim. Quando você faz esse ordenamento, serve pra tudo, né? Tanto a questão de limpeza, quanto essa noção de espaço e de organização que as pessoas realmente sentem falta. Quando chega, de repente, em tanta... Tudo entulhado. Todo mundo amontoado. Né? Na praça de Taguá. E realmente fica uma... Uma... Todo mundo sabe que estamos passando por momentos difíceis. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer da nossa organização. E que é uma cidade, né? Com esses intercargos de cidades. Isso é importante. Obrigada, querida Amplipói. Obrigada. 10. Continua de discussão. Em votação, os vereadores que aprovam apenas como se encontram. Aprovado. Proposições do vereador... Proposição do vereador Leandro. O prefeito do Valver solicitando informações sobre... Por qual motivo não há serviço de galiche para a rua 19 em Vila-Cortes? Qual providência está sendo tomada para resolver essa situação? É discussão? Em votação? Só com curiosidade. Vou pedir a palavra. Não tem galinha 19. Vereador, por favor. Pra mim, isso é novidade. Vai usar a palavra no caso? Eu vou já. Não, eu vou encerrar com a interrogação. Você não só pede a palavra e responde. Palavra, Leandro. O procurador, na minha casa, tinha uma pessoa que se aposentou com palavras dela. E eu achei até estranho, porque ela falou que morava perto da vida da MBA, um rapaz, e... Não, ela falou que não entrou, que às vezes é, ou é como ele vinha lá, barra em a rua. Aí eu falei, vou procurar saber gestão. Isso foi agora um pouco tempo. Eu pedi o Marcelo para fazer para mim. Aí estou entrando aí, pedindo o incremento e cobro a informação. Obrigado. Continua a discussão? Em votação. Em votação, o vereador chega à prova e permanece com 5. Contra a aprovada. Proposições do Paulo Roberto Ferreira no Peixoto Sofim. O vereador indica ao prefeito Valpo verificação e reparos da rede de escuro localizada na rua Juscelino Kubitschek, Antiga Estrada P, frente ao lote 13, 4, 16, Pion. Também, indica-se que, dentro do municipal do ambiente, a possibilidade da retirada de uma árvore, pede de amelor, situada na rua 10, frente ao lote 1, em Vila Corres. Em discussão, a palavra ou o autor de proposições. Boa noite, presidente, demais vereadores. Falando aí sobre a retirada dessa árvore, é lamentável que já venho pedindo certas indicações aí referentes ao meio ambiente e não tenho conseguido. as respostas não estão sendo satisfatórias. E fico muito preocupado quando diz respeito à segurança e à saúde da população. Não é a terceira árvore de amelão aí que eu não consigo resolver esse problema. Embora a gente ficar numa situação complicada, os moradores locais correm um risco de vida. porque a árvore está em Maranhão, os seus galhos, na rede elétrica, em alta tensão, e há uma casa, frente à árvore. É a segunda vez que foi impedido. Por coincidência, não é o mesmo local, mas a árvore é pé de amelão. Então, é um tanto complicado. São coisas simples, como dizem aí o vereador que quer fazer indicações simples, mas satisfatórias. Isso aí é algo que a pessoa só dá valor quando acontece o problema. Aí quando morre, quando acontece uma coisa grave, aí todo mundo quer. Todo mundo quer falar, todo mundo quer sair da mídia. Mas, enquanto a gente está solicitando para que o mal não aconteça, aí tem gente que ri. Então, eu me preocupo antes que aconteça. Tem gente que vai falar depois que não é função ainda de vereador, que tem essa mania de falar que não são funções de vereador. Para mim é. Tudo que relaciona ao bem-estar da nossa população, dos contribuintes, dos impostos, dos cidadãos, é serviço do vereador. Nós não ganhamos para isso. Então, eu me preocupo muito com isso. Eu espero que seja atendido. Ou, se não puder atender, que explica porque que não pode e autorize os moradores, porque até isso eles pediram. Me avise, Peixoto. Se caso a prefeitura não puder fazer, pelo menos autorizar que a gente pague um profissional por fazer. Então, isso para mim é importante. Eu assumi a responsabilidade de trazer essa indicação para aqui pela forma que a pessoa se dirigiu a mim. Uma forma positiva, na qual eles, se for preciso, até pagam para que seja feito o serviço. porque eles realmente estão se preocupando com a saúde e a proteção dos moradores locais. E a outra situação que eu estou pedindo aí, também é algo preocupante. É uma situação que fica numa rua assim, mais conhecida, lá como a rua da oficina de Giovanni, que é lá no Pião, que o esgoto lá. Eu fui solicitado, os moradores que moram lá, muitos frequentam a mesma igreja do que eu. Eu fui lá no local, sempre faço isso, observei todo o problema lá, canos quebrados, inclusive há um condomínio lá. Eu ia fazer até um requerimento, o problema de abismo não deixou funcionado até agora lá parado. Os proprietários estavam lá medindo, olhando os morros, o problema lá sério. E eu fiz a indicação, após eu ter visto no local, aquele problema lá que eu achei muito grave. A parte aí, meu amigo. Eu vou falar sobre a árvore que já tinha perto da rede elétrica. Aí tem que fazer direto para o Nelson, por aqui, porque quando é normal, eles já quase é impossível eles cortarem. Na rede elétrica tem que não cortar bem. E sobre essa rua lá perto do Rio Grande do Mecânico, já tem uns três anos mais ou menos, vereador. Eu tenho levado o secretário, o Zé Amaral, lá nessa rua lá. Eles olham, peçam, olham, pedem, olham, peçam. Já não estou aguentando mais. E aí, o trabalho que está aí, correndo ali, não estou aguentando mais disso não. O imposto estava no P1 lá, porque ele está em publicado em cano, que eu falei há várias semanas que eu vou colocar o plano. O imposto já estragou. Obrigado pela parte. Qual é, vereador? Qual é, vereador? A respeito dessa porta ou retinada da árvore, eu sei, eu tenho ciência do que eu fiz. Eu fiz uma indicação no ano passado. Inclusive fiz umas duas, desse lado da mesma espécie de abelão, que é ao lado da minha residência. E eu tenho ciência que a prefeitura não faz aquela retirada ali, aquela porta, quando encosta ali na rede elétrica, principalmente se for na rede de alta detenção. porém, eles fazem a solicitação diretamente, que pra gente fica mais difícil, eles fazem a solicitação pra poder a Enel fazer o serviço deles. legal. Só que aí eles fizeram a solicitação pra Enel e a parte deles o secretário não quis cumprir. Porque ele falou pra mim, esteve comigo na rua, pessoalmente, e falou pra mim que não não faria, porque na última vez que ele fez na Vila Corte, ao profissional mexer lá naquela situação ali, caiu um cara que quebrou o telhado e teve que pagar o bolso dele. E eu não concordo, porque eu acho que se você tem algo a fazer, você tem uma secretaria administrando, você tem profissionais naquela área, eles tem que dar capacidade pra fazer aquele serviço. Então, não tem um porquê você deixar de fazer, porque vai cair. A Enel foi lá pra apoiar a parte pior e não caiu nada na casa de ninguém. Então, eu acredito que a prefeitura pode fazer muito bem a parte dela. Se tá faltando um profissional à altura pra aquele serviço, que imediatamente ele seja contratado. Porque, aliás, o povo tá clamando pro trabalho. Muito obrigado. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que a prova permaneçam se contem a aprovada proposição da vereadora ali. E querendo, prefeito, nova informações sobre realização de alvos de reforço nas escolas municipais e informações detalhadas acerca do cumprimento das ações e metas de curto prazo estabelecidos do globo BMSP. Em discussão, a palavra na altura das proposições. Boa noite, excelências. Bem, a primeira informação que solicita o governo é cumprimento dos seus prazos estabelecidos de um plano municipal. A municipal vinda a sua vigência nesse ano. Mas, porém, o plano que objetiva diversas ações pra que ele, de fato, tenha... Objetivo, né? Claro. E eu ofereço esse serviço pra população de sanguá não aconteceu até hoje. Nem de curto prazo, nem de médio prazo, muito menos longo prazo. Então, os projetos existem, a mão de obra é qualificadíssima, que eles querem sempre bancar, que elabora todos os planos, mas, de fato, as coisas de pequeno não acontecem. Né, vereador Peixoto? Tem toda razão. Às vezes, coisas pequenas, cortes de árvores, que a gente acha que às vezes não é assunto de vereador, mas é o que o eleitor lhe procura pra essa finalidade também. Então, isso não deixa de ser a prestação do serviço público. Mas, até isso, a secretaria não atende. E, vereador Leandro, esse cano, eles têm acesso às pequenas despesas. A Secretaria de Obras tem um grande recurso, que são pequenas despesas, saco de cimento, cano, coisas pequenas. Fica e não resolve até hoje. Fica e não dá conta. É isso que não dá pra entender que deixa a gente assim, olha. Como é que pode isso? Dica difícil. Então, se o plano de relacionamento básico, se a cidade tem tanto preciso, diversos córregos abertos, poluídos, crianças andam, as pessoas vivem no mau cheiro, mas existe um planejamento muito lindo, temos um plano aprovado. E aí, quais as ações estão acontecendo, de fato? Nem de curto, nem médio, nem de longo prazo. Então, isso desanima e entristece. Não dá pra sair defendendo o governo como esse, né? Na parte verdadeira. Eu acho que deveria ser mais registrado a Secretaria, porque o governo federal não manda nada. Senão, o despeto não vai ter claro. Enquanto o nosso município está ficando largado aí, enquanto o nosso município está ficando largado aí, mais pessoas que estão no ente, mais dentro da política e o orçamento da saúde, cada ano tem aumentado mais, mais despesas. Então, acho que deveria olhar com muito carinho. Porque o processo, Secretaria do Meio Ambiente, já tem dois anos e pouco. E todo dia está vendo, está vendo, está vendo no carro. Não sei o que é isso. Obrigado pela parte, vereador. Exatamente, vereador Leandro. É isso mesmo. Pra isso que eu penso que a nossa fiscalização não deve falhar por isso. O quão importante, mais uma vez, o quão importante o papel fiscalizador, vereador, se existe sim. Nesse processo, nenhum metro de manilha é colocado na cidade. O fato é isso. Não existe um metro de manilha por sendo colocado nesses corredos que estão abertos. Muito menos o cuidado com o tratamento do esboto. Então, essa é a realidade. Quero que aponte aqui o que está realmente... Por exemplo, existe desde o ano passado que eu denunciei o esboto saindo do condomínio de um das hortenses. Perdão, eu estou... De um das hortenses. Diversas famílias. Escola sendo afetada. Família sendo afetada. Nada é feito. Até hoje. Não estão preocupados. Ah, não é da minha gerência cuidar do condomínio. Ok. Mas, cadê a conscientização das pessoas? Se está saindo de um local, de um condomínio, a prefeitura tem que se responsabilizar que o córrego está recebendo esses dejetos. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Mais uma vez as crianças vão ser afetadas. Mas, está tudo ótimo. Vamos convivendo por aí. Vamos empurrando com a barriga. Que é o que esse governo vem fazendo. Então, em relação ao saneamento básico, é isso que eu tenho a dizer. Infelizmente, tudo vem trazer novidades positivas para a população. Em relação às aulas de reforço, né? Essa incansável luta que todos nós temos que ter com a educação, com a base da sociedade. O município tem um plano municipal de educação. Existem metas a serem cumpridas, né? Não é só falar de DEV. Não é só falar de dados. Não adianta a gente simplesmente aprovar o aluno que não aprende. Aprovar o aluno que não consegue ter o pensamento crítico, que não consegue se formar de fato. Então, esse plano municipal prevê aulas de reforço para os alunos. Gostaria de saber se isso está acontecendo. Quais são os turmos que estão sendo atendidos? Está dentro daquele planejamento que eu falei nisso. O plano é muito bonito, é muito legal, mas não consegue ser feito nem um ponto nesses planos. Então, eu quero ver se esse ponto, se essa ação são aulas de reforço, que é um ponto extremamente importante. Exatamente auxiliar no aprendizado, não é só na aceleração da aprovação do aluno. E a Cristina pode ter mais. Não adianta você simplesmente aprovar sem aprender. Então, cadê essa aula de reforço que eu penso que é muito importante? Eu sou muito procurada pelas mães. Ah, cadê os cursos de inglês? Cadê o reforço? O que meu filho pode fazer na escola tarde? Então, são muitas coisas, muitas ações importantes, projetos que têm relevância, mas que não são objetivos a realizar nada de fato. Se empurra muito com a barriga, o discurso é muito bonito, mas não vamos ver na hora de fazer valer a vida das pessoas. A gente demora muito para acontecer e sempre fica para depois, para depois. Isso é o que está acontecendo na nossa cidade. Então, eu peço que todos possamos fiscalizar isso e acompanhar. Obrigada. Continua a discussão. Revoltação dos vereadores que aprovam e merecem como se acham. Não tendo mais maquiagem nem inscritos na explicação pessoal, terminaram encerrar essa sessão, marcando a próxima para quinta-feira, dia 13 de setembro às 17h.